Essa está em qual CD? No primeiro ou no segundo? No primeiro ou no segundo. Cristo Salvador é o primeiro CD que foi gravado em? Foi gravado em Maringá. Maringá e quando foi gravado? 2003. 2003. E tem o último trabalho, um lugar chamado Esperança, que foi gravado em 2011. 2011, em Presidente Prudente mesmo. E me conta uma coisa, Cedeni, quanto tempo existe o Logos Vocal? Você que está desde o começo. Olha, a gente teve a ideia em 99. 99. Começou a ideia e tal, mas em 2000 que realmente o quarteto oficializou. Aí teve um nome, então a gente acredita que foi em 2000 mesmo. A gente não conta em 99. 12 anos. 12, 13 anos. E como é que foi essa ideia? Você já cantava, o Renato já estava nessa reunião, nessa 99, já também estava pensando com você, em vocês terem quarteto. Estava, estava pensando com a gente. Então, a ideia foi minha e dele. A gente contou com a colaboração de um amigo nosso chamado Elias, que ele era músico, né? Hoje é falecido, mas ele era músico e ajudou a gente a montar no início. Isso foi difícil. Não foi fácil, não. Por que foi difícil? Porque a gente cantava em coral, a gente cantou também em conjunto, mas não é a mesma coisa. O quarteto é diferente, né? Ah, você disse assim, difícil na questão de musical mesmo. Não é fácil. Aí depois você vai se adaptando e fica fácil. É, e Renato, vocês já tinham um espírito quarteteiro? Já cantavam uma vez ou outra na igreja? Olha, como ele disse, começamos com o coral e até então a gente não tinha esse espírito quarteteiro não. Foi a partir desse irmão nosso que acabou, assim, dando essa alavanca para o nosso. Então, não eram aqueles meninos que já desde cedo já ficam lá com o ouvidinho, fazendo vozes? É, na verdade, o meu pai, ele comprava vários CDs do Arautos. Então a gente ouvia. Sim. Então, a gente nem esperava que iria cantar. A gente gostava de quarteto, sim, corais. Mas o meu pai comprava vários CDs, partituras. E o repertório de vocês no começo? Só Arautos. Arautos do Rei. Não tem como, né? E hoje vocês ainda se apresentam com alguma música do Arautos? Algumas, sim. Algumas músicas que a gente canta. Qual que é a sua preferida, Cidene? Hoje, aquela música Maior Amor. Maior Amor? Ela é linda. E você, Wesley, qual que é a sua preferida? Assim, qual que é o seu quarteto preferido? Olha, eu ouço bastante Arautos. Arautos? Eu gosto bastante de Arautos. Que música que te toca bastante? Olha, Glaucia, a música que mais me toca do Arautos, particularmente, é... Esqueci o nome dela agora. Canta um pedacinho. É... É o Nervoso. Aquela que o Daniel soa... Ah, é a mim. Vem a mim. Vem a mim. Vem a mim. É muito linda. Linda, linda a música. Ela é muito linda. Linda a música, é verdade. E você, Wenderson? Eu também gosto do Arautos, mas... É... Eu sempre cantei muito quando era criança, né? Então... Muito quartetos e quintetos americanos. A capela, a take six. Né? Então eu gosto bastante desse estilo de música. É, um estilo mais... Um pouco diferente, né? Take six. Que legal, que legal. E você, quando cantava criancinha, já tinha essa voz meio grossinha? Não, porque tem criança que já tem a voz meio, né? Mais grave, assim. Mas às vezes tem uns meninos que ninguém... Ninguém dá nada que ele vai ser baixo e ele vira baixo. Foi seu caso ou não? Foi. Eu não tinha essa voz assim, não. Então, Deus me abençoou com essa voz. Que maravilha. E você, Renato? Qual é a música que você gosta, de forma especial, dos quartetos que você... Olha, a gente ouve bastante Arautos, ouve bastante quarteto americano. Mas, assim, do Arautos, assim, igual... Eu não sou mais eu. Se ele não for o primeiro, o Chegou a Hora é uma música de letra tremenda. Então, tem várias, assim, que toca a gente. Sabe que nos 50 anos do Arautos, vocês não estavam, né? Não. A gente estava em programação, no dia. Ah, olha só. Chocou. Eu estou perguntando assim, porque muita gente, né, de longe veio. Quando eles cantaram, chegou a hora. Se ele não for o primeiro, eu fiquei muito emocionada, viu? Músicas lindas mesmo. Então, vamos cantar. Qual é a próxima? Ter Fé. Sem Fé não agrada a Deus. Não tem como. É o nome da próxima música. Ter Fé. Ter Fé. Quando estou em meio às trevas Ó Senhor, o que farás? Só Tu podes me livrar do mal Mas apenas me conduz Sem a noite, não há luar Com estrelas a brilhar Não há como ter o ouro Sem o fogo a queimar Pelo choro Pela dor Pelo fogo Pela fé Pela fé Podemos sim crer Do amor No amor Que vem de Cristo Pois Nas horas De tristeza Seu amor Seu amor Jamais nos deixa E Deus Deus Nunca se engana Nem guia Os filhos Os filhos Os filhos Seus Amém 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 Aproveita o intervalo Para isso Manda o seu e-mail Para caixademusica NovoTempo.com Liga para 0 operadora 12 21 27 30 10 E pelo twitter É só usar a hashtag Logos Vocal no caixa A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco estamos de volta